Olha que delícia Esse peixe, amo Dá lá É? Dá o volta aí, vó Vou lá, peraí Ah é, tu se acha Tu já ganhou um celular? Vê esse tamanho É? Tu lacras? Bom, tio, eu não acredito Que você não tá fazendo nem pra pagar energia Tá fazendo nem pra pagar energia Tá tudo escuro nessa casa Cadê? Cadê? O povo aqui economiza energia Muito linda que a Michelle é Nossa, ela é Michelle Esse banheiro é da época que a gente tem 15 anos Ela fez um e eu fiz outro Muito linda Vai pro forró hoje, vó Não, pro fonte Eu ganhei amanhã Queria, eu ganhei Eu ganhei o forró também Vixe Maria Aí eu ia olhar Aí eu pelo menos pra olhar Ia pelo menos pra olhar, né vó? É, foi eu Os gatinhos, né vó? Eu ganhei o amor Vamos pro salão Fazer alguma coija Né mãe? A mãe não desgruda hoje, né mãe? Não, não desgrudei da filha Assistente particular hoje, tá querida Tá querida, se querem Tô de olho Vou cantar uns proibidão hoje e vou chamar minha mãe lá no palco O que vocês acham? O palco vai pegar na orelha Eu vou deixar ela aqui em quieto Chama a Jenny pra dançar até o chão ou não? Chama, chama Chama a Jenny Desce até o chão O palco vai começar Onde eu estou hospedada Essa suíte que eu tô é um flat E olha só, o banheiro é aqui, o lugar de tomar banho E também tem outro banheiro Esse espelho que dá pra gente fazer altas fotinhas Olha só que lindo Tem espaço pra gente comer também, figurobar Aqui tem três camas E outro banheiro Que é ótimo, né? Gostaram? Gostaram? Pra vocês que quiserem vir aqui pra Gipa Se hospedarem Pode vir aqui no E-Combine Que vai ter esse espaço maravilhoso pra atender vocês E aí, Bidão, hoje eu vou chamar a minha mãe lá no palco O que vocês acham? O palco vai pegar na orelha Eu vou deixar ela aqui em quieto Chama a Jenny pra dançar até o chão ou não? Chama, chama a Jenny Desce até o chão O cadão vai começar Criança, cresça com muita saúde e sabedoria Que o Senhor Jesus Cristo Tira as coisas ruins deste mundo Que tanta coisa ruim acontece Só Deus mesmo pra confortar o coração nosso, né? Muito bom dia Lembrando que hoje se comemora o Dia das Crianças E eu quero mandar um beijo, um abraço pra todas as crianças do mundo inteiro Pra todos nós Que dentro de nós também a gente tem uma criança De vez em quando a gente solta as barrigas Pra brincar Pra conversar Vamos ser mais alegres Vamos ser mais brincalhão com as crianças Não vamos ficar de cara entronfada com as pessoas Vamos ser mais pacientes, gente Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês Que as nossas crianças Bom dia Sou criança sempre Vou ser até horrível ter uma criança dentro de mim Pra gente ser alegre e feliz Beijo, 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 beijo E aquele abraço Que Deus prosperará na vida de cada um de nós Que as nossas crianças sejam mais alegres, mais felizes E com muita saúde E vou falar também que eu também sou criança hoje Que Deus dê muita paciência, saúde para os dias O Genivan hoje vai me abraço e meu carinho pra eles Que ajudam a cuidar da Bela Enquanto eu sou ausente dela Que Deus Leva-me tudo de bem sobre vocês aí Pra agradecer muito a Deus Por ter colocado a Bela nessas vidas Sou muito grata Sou muito grata, muito feliz Por ter sido vovó dessa pequenininha maravilhosa Ela está longe Mas no dia eu vou estar lá pertinho Que Deus A criança perto da gente Aqui as lembranças E a saudade Dói mais, né? Não sinto muito mais saudade da Bela Que o outro dia Não vejo nem olhar as fotinhas dela Logo logo Eu vou postar umas fotos aqui São Paulo Tá, meus queridos? Bela, eu te amo, te amo, te amo Te amo E a mamãe saiu pra trabalhar, né? E você ficou com dois tios Que bom, né? Graças a Deus, né? Maravilhoso Só gratidão Só agradece Não reclamem, gente Não reclamem Só agradece Porque Deus faz tudo pela gente E a gente não faz nada pra agradecer ele E lembramos dele só como estamos Nas piores Então vamos lembrar mais de Deus E agradecer mais Parar de ficar reclamando E hoje Que dia de todas as crianças Ser maravilhosas e perfeitas Deus Abençoe cada um de nós Feliz dia das crianças Pra você, Bela Te amo, meu amor da minha vida Nesse hotel Onde a Jaqueline está Olha só Eu Vim ver as crianças, né? Porque hoje é dia das crianças Minha filha, filha Fazer o quê? Tadinho Mãe é bicho besta, né? Nossa, né? Tem que ver os filhotes Já que não vou passar a cabeça Vou passar com eles Estou aqui na recepção E a Jaqueline Não sabe que eu cheguei O Fernando está aqui Mas o Magno também Estou um pouquinho cansado Estou um pouquinho cansada Mas já cheguei Para ver minhas crias Afinal, hoje é dia das crianças Parece mais uma panela do que uma taça Golosa Olha lá Olha lá O rolo de plantão Isso não é a taça não, né, Bernardo? Tsunami Isso aqui é uma... Chafariz Meu Deus, isso é grande demais Eu não dou conta não Isso aqui é aquele tamborzão de cerveja Não é só aquele tamborzinho É importante Agora, a gente vai parar A gente vai ser pequeno pra nós hoje Uh! Te liguei Só está no contatinho Eu já tenho outro contatinho Como que é o contatinho? É assim, é perfeito Queê? É, mãe, chama o povo Se quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder Que não me falte forças pra lutar Vamos com você, nós vamos em vida Pera, uva, maçã, salada mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, maçã, salada mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Já está toda no caixo, porque não sou obrigada a nada E quem quiser arrumar seu cabelo é só vir aqui no Suede, em Giparaná Melhor lugar no ar, e o preço é ótimo Galera, bora pra priseira a noite Como que é mesmo, Jaqueline? Rodar o que? A lábua, o zanfa A lábua, a raba A raba, quem não tem raba, dança só sem a raba mesmo Bora, gente Eu quero dormir Eu quero dormir Eu quero dormir, sapatão Sapatão, sapatão Já começou proibidão aqui Aí a mãe chegou Ela odeia proibidão Oi, queridinha Por quê? Porque eu estou batendo na porta Por que você não abre? É porque a gente está ensinando proibidão A gente está ensinando proibidão Cada um trouxe o seu piquenique, ó O da Jaquel, do avião As balinhas do avião, da mãe, agulha Meu todinho Um brown, que o Marco comprou monta Mãe adora proibidão, né mãe? Você adora? Põe grelhinho de diamante É Eu não gosto de zumo Você tem loja Você é evangélica, você veio Pra arrebatar todo mundo Já trocou de look? Tá? Já trocou de look? Vai trocar de novo Vai trocar de novo? Vou lá sacar A gente Garota Garota propaganda da Ray-Ban Não, mãe Isso daí, né Ray-Ban? A mãe ganha presente com a toda toda É um trelune, tá? Trelune, mãe Trelune Vem até com cartinho, ó, gente Ei, eu só uso óculos e toda Olha que gostoso aqui, gente É, embaixo da ponte É, embaixo do lado Aqui é muito gostoso, ó Bem fresquinho, a mãe tá reclamando Dizendo que tá no sol Tá no sol, gata? Tá no sol é pra se queimar Tá no sol é pra se queimar Olha que delícia Gata, senhora Vai perder a voz não, né? Não Ah, tá? Para achar O Magno olhou pra cerveja e falou assim Parece que o sal é suja Aí eu falei pra ele Porque o nome é cerveja Suja Ó, porque vocês gostaram da maquiagem que eu fiz de Halloween Eu quero Ai, tem um negócio Vou deixar uma enquete aqui pra vocês votarem Se vocês querem que eu faça outra ou não, tá? Porque aquela lá não foi fácil Deu muito trabalho Mas eu gostei do carinho de vocês Se fizeram muito comentário Que eu amei E eu quero saber se vocês querem outro De bem diferente Igual aquela que eu fiz Estou na farmácia Tava demorando quase uma hora Polícias demoraram, né? Você teve a vergonha na cara, não? Eu tô precisando O que a gente ganhou? Ganhou Ganhou, Fih Pergunta pra mim o que que eu achei Fih Ninguém dá nada pra ninguém de graça, não Gente, não tem Milk Shake melhor Que de Capitino A roupa do show de hoje, ó Caiu do que mandou Caiu do que fez Depois eu vou passar um spoiler pra vocês Peidei Ai, que nojo Era vídeo, Sussatária Nossa, Lipitinho de horrível Laranjado Deixa eu ver Você que me der Da minha loja, Miss Bell Sem vergonha, não? Até agora Sinto uma banhe Pra fazer esse cabelo dela Aquela ali Eu não vou nem falar nada Você acha que são bonitos? Que vocês tocam? Muito corajosos Eu queria tirar foto lá, ó Igual essa mulher tá tirando Entendeu? O que vocês acham? Ela abriu os braços bem fininhos Como se eu tivesse foto Pessoal, gente Eu vou quer meemorar o meu dia Da esquerda com a Bianca Da-a-a-a-a-ay Da-a-ay A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL